Fala galera, SG aqui e hoje vamos descobrir se realmente o Apex Legends está banindo jogadores do Strike Pack. Bom galera, antes de tudo peço a vocês que dêem o like, se inscrevam e ativem o sininho para receber as novidades do canal. Caso você tenha caído de paraquedas e não sabe como configurar o Strike Pack, veja esse vídeo aqui. Nele você vai aprender como usar o Strike Pack, além de ativar e saber o que é o Modepass. O link da playlist vai estar na descrição ou você pode apertar o card que está passando em algum lugar da tela. Eu também faço suporte para Strike Pack, ChronoZen, ChronoMax, Shin Apex e mais na frente o Titan 2. Me sigam também no Instagram que é o HTG Play, nele vocês ficam por dentro de tudo do canal. Onde você vê todos os vídeos que saíram para ele. Nele tem enquetes para escolha de no recoil que são postados no Reels do Instagram. E escolha de conteúdo para o YouTube. Além de você ver o feedback do pessoal que comprou algum produto, script ou suporte. Você também pode entrar em contato comigo por lá, onde eu estou sempre respondendo vocês para tirar suas dúvidas ou pedirem suporte. Os destaques são divididos pelos adaptadores, pois assim fica mais fácil para vocês irem para os vídeos dos seus respectivos adaptadores. Também tem a aba de scripts, onde cada um vai ser identificado por free ou pago. E se você quiser se aventurar no free, você pode configurar ele. Cada script vai ter uma legenda se é do ChronoMax ou ChronoZen. Ou de configurações já prontas do Strike Pack. Então, me sigam lá no Instagram. Caso você queira adquirir o ChronoZen ou qualquer outro adaptador, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou Instagram. O número está passando agora na sua tela e tem um link na descrição que vai levar diretamente para o meu WhatsApp. Não perca tempo de adquirir o seu ChronoZen. Ele já vai totalmente configurado para você apenas plugar e jogar. É de extrema importância que você não pule nenhuma parte do vídeo, pois é para você entender o que está acontecendo. E saber se realmente dá ban ou não. Então pessoal, recentemente eu venho recebendo muitas mensagens no WhatsApp e também no Instagram. Dizendo que tem amigos que tem Strike Pack e estão sendo banidos no Apex Legends. E nesse vídeo eu vou explicar a vocês o motivo de que não tem como o jogo banir você por usar Strike Pack no Apex Legends. Bom galera, antes de iniciar, eu preciso explicar a vocês duas coisas sobre termos e serviços e como o Modpack funciona no Strike Pack. Como vocês sabem, toda vez que você cria a conta em um jogo ou faz o login pela primeira vez, sempre vai aparecer para você aceitar o termo e serviço do jogo, onde no caso são as regras dos jogos. E lá explica o que pode causar banimento no jogo, onde explica que se usar Hacker Glitch, se você receber várias denúncias ou na forma de pagamento do cartão de crédito, a pessoa falar que não foi ela que utilizou, você pode ser banido por causa disso. E o ban pode ser dividido por várias coisas, pode ser uma semana, um mês, dois meses, três meses ou até o ban permanente. Então, quando você aceita o termo e serviço do jogo, você está aceitando que se fizer algo de errado, eles vão te banir. E não tem choro nem vela, vai perder a conta. Mas, será que isso é válido para os adaptadores? E a resposta é não, pois os adaptadores não se enquadram em Glitch ou em Hacker. Agora vou explicar a vocês como funcionam os Modpacks do Strike Pack. Primeiro, eu preciso que vocês vejam o Strike Pack como um emulador de controle. Onde, quando você encaixa o seu controle, ele meio que toma posse. E o Strike Pack deixa o seu controle à mercê dele. É como se o Strike Pack controlasse o seu controle. Vou usar um exemplo agora, você utilizando seu controle normal sem o Strike Pack. Vamos supor que você está treinando o recoil da arma e ela sobe muito. Para você segurar o recoil da arma, você tem que colocar o analógico da direita para baixo. Para que assim, segure o recoil da arma. E isso, você repete várias vezes, até aprender como segurar o recoil daquela arma em questão. Com o controle conectado ao Strike Pack, é totalmente diferente. Já que, se a arma está subindo, você coloca um valor para que a arma fique centralizada. Então, esse valor que você colocou na arma, é basicamente como colocar o analógico para baixo. E quando você faz o comando de salvar, o Strike entende que naquela arma, você vai colocar o analógico para baixo. O Strike Pack, galera, ele meio que é o seu dedo segurando o analógico para baixo para segurar o recoil da arma. Por isso que tem esses valores. E é assim, galera, que a maioria dos adaptadores funcionam. Meio que os scripts e os mods são facilitadores para que vocês não fiquem repetindo o mesmo movimento várias vezes com as mesmas armas. E o movimento, galera, não é só de analógico não. O Dropshot mesmo, ele é meio que um facilitador. Geralmente, a galera, quando atira, ela se agacha. E quando você deixa ativo o Dropshot, por exemplo, quando você atira, ele já agacha e começa a atirar também, entendeu? Só para vocês entenderem que, tipo, não é o script que faz tudo. Meio que o aparelho em si, o adaptador, ele transforma seu controle em outro controle para que você consiga utilizar os mods. Um exemplo disso é o Controle Turbo, onde nele vem alguns mods que você consegue utilizar. Um outro exemplo que eu vou utilizar, e é mais comum para vocês entenderem, é o Rapid Fire. Você, com uma pistola, você precisa apertar várias vezes o gatilho para que ela dê vários tiros. O Modpack faz com que você não precise apertar mais de uma vez para isso. Você só ativando o Rapid Fire vai fazer com que a arma atire várias vezes apenas pressionando o gatilho. Entenderam onde eu quero chegar? Você, em momento nenhum, está adulterando, ou usando o glitch, ou trocando arquivo do jogo. Você só está utilizando aquilo que você já faz, entendeu? Você, para atirar, você aperta várias vezes. Com o script ativo ou o Modpack ativo, o Modpack faz assim, caramba, ele não precisa ativar várias vezes. Eu só vou deixar ele pressionar, vou passar o comando para o Strike Pack. O Strike Pack engana o controle, fingindo com que ele está apertando várias vezes. Esse esquema nunca falha. Então, podemos dizer que o Strike, em momento algum, faz alteração no arquivo do jogo para que você tenha isso. Muito pelo contrário, ele mexe apenas no controle. Que nem um controle turbo da vida, como eu falei anteriormente. Quebrando agora o que muitos falam, o ban do Apex Legends no Strike Pack, ou em qualquer outro adaptador, é apenas um rumor onde gente que é tóxica ou muito denunciada fala. Vou utilizar um exemplo. Vamos supor que você joga Apex Legends há um ano, e nesse um ano você foi tóxico. E teve denúncias sem mesmo estar com o adaptador. Durante esse um ano, você não usava nada. Mas as denúncias só vão aumentando, porque você é tóxico. E ser tóxico, pessoal, é xingar, é ser racista, é ser homofóbico, qualquer outra coisa. Isso é ser tóxico para a comunidade. E tem gente que denuncia isso, porque tem gente realmente que não tolera, e não pode tolerar de jeito nenhum. Estejam cientes disso, tá? Daí, você no dia comprou um Strike, e no outro foi banido. A culpa é do aparelho por você ter sido banido, ou por você ser tóxico e receber muitas denúncias. Obviamente, pessoal. Que é porque você foi tóxico durante esse tempo todo jogando. As denúncias, elas só param depois de um ano. Isso eu vi num vídeo, que eu não lembro qual foi, mas tipo, que o cara explicou o seguinte. Quando você é denunciado várias vezes, você tem chance de tomar um ban ou de uma notificação. Então, assim, ela dura um ano. Se você iniciou o jogo em fevereiro, só vai durar até fevereiro, do próximo ano. Se você começou em novembro, novembro é o próximo ano. Se começou em janeiro, vai janeiro é o próximo ano. É assim que as denúncias vão. Então, se você receber muita denúncia durante esse um ano, você pode ser banido ou tomar uma notificação. Notificação é uma semana sem jogar, sete dias. Banido mesmo é tipo permaban, tá? Banido permanente do jogo. Aí, sempre vai ter eu que vai falar isso aqui. Pô, SG, eu jogava numa boa, nunca reclamei do jogo, jogava de boazinha, nunca xinguei ninguém, fiz nada e tomei ban. E aí, o que você tem a falar disso? E a resposta, galera, é simples. Denúncia. Não é porque você joga certo que a galera não vai deixar de te denunciar. Durante esse tempo que você joga, você não sabe se a pessoa achou que você matou ela pela parede por ter uma conexão ruim. Outro motivo é por elas ou você tem uma conexão ruim que as outras pessoas podem achar que você usa lag switch. Tipo, todo mundo recebe denúncia o tempo todo. Por isso, pode ser banido por denúncias. Muita gente que não utiliza strike pack é banido por denúncia. Um exemplo de uma comunidade que denuncia qualquer pessoa é o do próprio PUBG. Se você matar três caras, a galera vai achar que você tá usando algo. Se você acerta um spray na cabeça, a galera acha que você tá usando algo. E isso leva às denúncias. Aí vai chegar outro falando assim, Pô, SG, mas tem que ter x denúncias para eu ser banido. Isso é impossível. E a resposta é simples. Internet. Jogos que tem a possibilidade de você ver como o cara te matou, faz com que você grave sua morte e sorte em grupos do Facebook, WhatsApp e assim vai. Sua tag vai aparecer lá no grupo, no vídeo que o cara fez. E a galera vai denunciar. Basicamente é assim que muita gente que não usa é banida. Uma hora ou outra vai chegar no visor de um ADM e puff, foi banido. É aí onde eu acho errado. Porque tem gente que realmente treina pra jogar. Não tô dizendo que você que usa strike pack é ruim não. Porque tem gente que com strike pack é muito ruim. Mesmo com strike pack. E tem gente que joga bem quando pega o strike pack e estraga a partida. Mata muito mesmo. O cara joga muito bem. É, então assim, se um cara que não tem strike pack dá um spray na cabeça, dois sprays repetidos, três sprays repetidos, os caras acham que o cara tá usando alguma coisa. Eles não entendem. Só vê as publicações, pô. Se você entrar em qualquer grupo aí de PUBG, Apex Legends, você vai ver um tiro de sniper lá que o cara fez, matou o cara na sorte. Aí vai chegar e falar assim, ei, passa o endereço onde tu comprou esse strike pack aí, tá ligado? Ou chronozen, ou adaptadores afins. Fala até que ela tá usando teclado e mouse. A parte de chegar a um ADM, não tô dizendo que é assim, tá? Mas pode acontecer, ninguém sabe. Então, galera do strike pack, e principalmente que jogam o Apex Legends, fiquem despreocupadas que o banimento do jogo não é por causa do aparelho, e sim por causa de outros jogadores que denunciam. Outra coisa também, não inventem de fazer glitch, que isso dá ban. Isso já é uma parte que tem no termos de serviço do jogo. Usar glitch de arma dá ban. Usando glitch, o ban demora. Mas quando vem, vem arrastando um bocado de gente. E não fiquem com raiva do jogo não, porque se vocês usaram glitch, vocês botaram sua conta em risco. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscrever, compartilhar, e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Eu faço suporte para strike pack, chrono max, chrono zen, xiapex, e mais na frente, o titan 2. Espero que tenham gostado. Eu falei e queria fazer uma série, explicando alguns casos de banimento. E o último vai sair no sábado. Fiquem de olho no Instagram, que é o HTG Play, onde você fica por dentro de tudo do canal. Agradeço a todos por terem chegado até o final do vídeo. Obrigado e fui!